Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos lá! A aula de hoje é relativa às funções dos ossos. Então a gente já viu a composição dos ossos, do que eles são feitos, a gente já viu a estrutura interna dos ossos e agora vamos ver para que servem os ossos, né? Por que a gente tem essa estrutura tão complexa que são os ossos? Então basicamente os ossos têm três funções primárias. A primeira função dos ossos, como todos já sabem, é proteção. Ué, que ossos que conferem proteção? Então onde a gente tem órgãos vitais, a gente vai ter ossos protegendo esses órgãos. Então, por exemplo, o crânio é o nosso capacete. Então ele vai proteger o cérebro e órgãos intracranianos, como o cerebelo, o tronco encefálico, contra traumas. Então a gente tem essa estrutura aqui para conferir proteção para o nosso cérebro e adjacências. Aqui a gente tem as costelas externas formando a caixa torácica e a caixa torácica é importantíssima porque ela protege vários órgãos. Então quando fala de caixa torácica o pessoal só pensa nos pulmões, mas na verdade a caixa torácica ela protege os pulmões, ela protege o coração, ela protege uma parte do fígado, protege os rins, estômago, pâncreas, vários órgãos internos localizados nessa região torácica e abdominal alta, eles também são protegidos pelas costelas. A coluna vertebral é formada pelas vértebras. Lá no interior das vértebras tem um canal por onde passa a medula espinhal. Não confundam com medula óssea, por favor, aqui entre as vértebras passa a medula espinhal, que a medula espinhal vai ser a comunicação do cérebro com o restante do corpo. Então ela passa aqui pela coluna vertebral. Para ela ser melhor protegida, as vértebras elas fornecem um arcabouço ósseo duro, rígido, para a gente evitar traumas na medula espinhal. Então é muito importante aqui nosso fator protetor da medula. Então vocês viram que os órgãos importantes têm que ser protegidos. E aqui a gente tem a pelve também, que a pelve protege alguns órgãos da cavidade abdominal baixa e os órgãos sexuais internos para garantir a perpetuação dessa nossa espécie maravilhosa, que é a raça humana, que só faz coisas boas. Outra função dos ossos é a função mecânica. O que seria uma função mecânica dos ossos? Primeiro, os ossos, eles estão em aproximadamente 210 ossos no seu corpo e todos eles articulados, gerando movimentos. Então a gente consegue gerar movimentos entre algumas peças ósseas. Onde a gente tem movimentos, temos as articulações. Só que essas articulações precisam de um motor, um motor primário. O motor primário do nosso corpo são os músculos. Então tudo que gera movimento no nosso corpo é feito pelos músculos. E os músculos esqueléticos estão presos aos ossos, ao esqueleto, como o próprio nome diz. E os ossos vão servir de alavanca rígida para os nossos movimentos dos músculos. Então, isso que vocês veem, que é uma parte rígida, óssea, dura, ela serve de alavanca para os nossos músculos. Então eles conseguem gerar movimentos porque eu tenho alavancas rígidas. Outra função mecânica importante aqui que a gente tem dos ossos é a sustentação dos tecidos moles. Imagina você, garota, garoto, sem o seu esqueleto. Você ia ser uma ameba rastejante, uma coisa mole. Então, para dar sustentação a todos os nossos tecidos moles, a gente tem o esqueleto. E é isso que deixa a gente nessa posição em pé. É o esqueleto. Então ele dá sustentação aos tecidos moles. É também uma função mecânica. A terceira e última função que a gente vai ver aqui é a função chamada metabólica. Dentre várias funções metabólicas importantes de um osso, a gente tem que citar duas. A primeira é a principal reserva de cálcio do organismo. 99% do seu cálcio está aqui dentro dos ossos. Está naquela estrutura de osso compacto e osso esponjoso que vocês já conhecem. A segunda função metabólica importante é a produção das células sanguíneas e das células linfáticas. Então, lá nos ossos, a gente produz hemácias, os glóbulos vermelhos. Hoje eu estou de glóbulo vermelho. Elas produzem os glóbulos brancos, que são importantes na imunidade, e os linfócitos também importantes na imunidade. Então, se a gente for resumir as funções dos ossos, são três. Função protetora, protege órgãos vitais principalmente. Função mecânica. A função mecânica seria a alavanca para os músculos e a sustentação dos tecidos moles. E a função metabólica seria a reserva do cálcio e a produção de células sanguíneas e linfáticas. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, não esquece de dar o like aqui embaixo, favoritar o vídeo, compartilhar aí no Facebook, onde quer que seja, e ajudar a gente a divulgar a nossa mensagem. Obrigado pela paciência, pela colaboração, e até o próximo vídeo.